Perguntando coisas que eu finjo, não está ouvindo Pois não quero elas, só de você que eu preciso Juro que eu vou te levar pra dar um rolê O melhor nascida pra gente atender O tempo é corrido, diariamente surnei Calca mão pra cima, família, quero sentir a energia de cada um de vocês Ninguém veio aqui, atuou, certo? Vai rapaz Sorta lá, DJ Bravos Vai, rapaz Vai, rapaz Vai, rapaz Vai, rapaz Vô, 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 vô Vê, 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 vô Dá aí, dá um rolinho aí, que show Vamos, Leon Aí já era black, você não vai dar Você pode prestar atenção aqui, que o preto vai te matar Você tá ligado tudo aqui, pra você não dar O preto vai chegando agora e começa a improvisar Esse é o black, moleque, não manja fazer rap Você tá ligado, mano, que isso é só um delinquente Olha como que agora eu vou te batendo Você perde todo o seu valor, pois o preto tá na sua frente E aí, já era, né mano? Porque você tá ligado, que agora eu sou sujeito homem Você pode ser o black, pra mim é só um moleque Pode ir pra que eu vim pra provar que você não racionome Truta, você tá ligado, essa que é a proposta Esse black aqui na minha frente é só um bosta Se eu tô rimando, eu sou a melhor aposta Eu sou o preto, você é o black, o que traga a nação nas costas Vem, 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 vem Vem, 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 mata ele Essa dano nas costas contra mim já foi mandada Mas tudo bem, disso eu não falo nada Você falou de nação, isso pra mim não é brincadeira É que eu sou literatura, se é Manoel eu sou bandeira Por isso, que a rima é mais recente Mas calma, porque a rima é o nível crescente Falou que eu não presto atenção, não é maleável Claro que eu não presto, MC imprestável Divino o seu ganho, mas daqui no momento Isso daqui é muito mais que um divertimento Falou que eu não tenho valor, só que isso você diz Logo seu argumento aqui não condiz Eu não tenho valor, só que a rima aqui é boa Valor tá na moeda, por isso você fala merda Isso daqui é rima, é muito mais que a moeda E se você botar as caras, eu honro minha coroa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Com vocês família Barulho para cima de preto Black 1 a 0, black, certo Recomece, filho E aí, rapaziada Cadê, 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 cadê Joga a bomba E aí, rapaziada Jéssica vai puxar o grito E quem tem flow E quem não tem Vai morrer O que vocês querem ver Sangue O que vai escorrer Sangue Tudo bem, o black tá no flow Isso é rima black, porque eu tenho a que manda o show Você falou que quando eu tô na sua frente Pelo fato de eu ser black eu perco o meu valor Mas eu já acho que cê tá errado Pois o seu argumento ele não foi fundamentado Se um preto tá na frente de outro preto irmão Eu não perco o valor O valor é toprado Você não entende nada Isso aqui é cultura Até porque aqui eu não desmereço sua postura Porém a sua rima foi precária Sem essa de valor A vida é uma unidade monetária Por isso que sua rima aqui eu não desmereço Sua unidade monetária Tudo que cê faz tem um preço Por isso que eu mantenho minha virtude E hoje você vai pagar os preços de todas as suas atitudes Aê, cê tá ligado nos versos aqui tem amores Acho melhor você aguenta as suas dores Cê tá ligado então aguenta as suas dores É black e valor, eu sou cores e valores Aí cê manda os discos racionais Cê vai entendendo que eu acabo com a sua paz Com esse cara agora eu vou ser cruel Só pra provar que aqui o meu verso é crucial Ele até veio falando de Manoel Cê quer ganhar do preto nem tem do manual Ele quer adivinhar Parece que ele comeu merda de mãe de ná Aê, não vai dar, não vai dar E um salve pro parceiro Garcia eu vou mandar Que que cê quer falar? Trutão, porque cê tá ligado né mano Que você é um cuzão Falou que vai ser dobrado aqui no improvisado O dobrado vai ser você pra poder caber no caixão Terceiro, 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 terceiro Eita Ai, 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 ai E aí meus amigos, quem vai decidir esse terceiro? Quem começa? Black versus preto, terceiro round Black começa a girar o com a mão pro alto Aê Mata aí caralho Só quem tá feliz joga a mão pra cima Vai Lá, 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 Ei, cê falou de irracionais Só que o black tá no mic e ele sempre rime pro A sua visão, essa é a percepção Cê tá cego, deitão, então baixa o farol Que eu faça a minha rima aqui Só que eu sempre mantenho o meu dilema Racionais aqui tiram os papais, mas eu quem se deu Os cavermes e leões do mesmo ecossistema Eu tô seu problema, eu vou te bater Cê falou que eu tô cego aqui, o seu prego é porque Eu consigo chegar onde você não vê Você tá ligado, né meu mano? Que cê sabe que rima agora desespera Você falou que eu tô cego, não é porque A potência vem da onde cê não espera É de onde eu não espero, porém Eu não esperava esse ato Por isso que sua rima aqui não sai do zero Eu passo a visão, mas sua lente é de contato Por isso que agora você não pega visão Até porque isso aqui é rima com convicção Não é que eu rimo muito difícil pra você É que você rima sem poder de absorção Sem poder de absorção Sabe né meu mano que eu te quebro agora, o papo é reto Você falou até de contato, seu feto Você tá ligado que eu te bato com o sem teto Puta, cê não vai pegando, mano Você sabe truta, agora eu me encaixo É com ou sem teto, você é só modinha É só hi-kars, por cê é só teto baixo Nada de modinha, isso aqui é hip-hop Eu já percebi que sua mentalidade é verde Tá rimando o feto, você falou de teto O nível tá no teto e os bichos na parede Por isso que eu faço a rima aqui Calma, que o black faz a rima aqui não é pedestre Claro, eu te atropelo na rima ou no ramelo Se os bichos tá na parede, é que minha arte é rupestre Para de mentir no seu cuzão Porque você sabe, cê não manda de improvisação O Pedro é quem pichar no muro Você quer pagar de pichador, mas só picha com canetão Olha como que eu tô te quebrando Sabe, né, meu mano, pesado igual Valcomé Esse cara aqui fala que picha Você mandou um na parede, só que ficou bafo, né? Acho que não, né, pichação Até porque com a cultura rap eu tenho pacto Hip-hop, só que você é lock Claro que eu faço no caneta, seu cérebro é compacto Claro que você não rima, agora assiste leak Isso é rima, agora o black não é leak, o ricky Black mota rima, só ando com gente freak Claro que a caneta, sua zima, que é só bique Enquanto o preto aqui é só speedfreaks Você sabe, mano, que agora eu faço assim Na verdade você diz que é pichador, eu fecho com coel Você é color-dinha? Aê, eu peito, eu peito, eu peito Só que você fica döEO que me comentou Tá doceadinha, tá doceadinha, você é color-dinha Enquanto o cê é dinho, o preto aqui é real Pau, pau, pau E pra Lula pra Batalha E pra Lula pra Batalha Pau, 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 pau Pronto! Pronto, dois a um, certo, mano, palmas pro Black aí, família!